Quando você vai vivendo um presente novo e bom a cada dia, por pior que tenha sido o seu passado, ele vai mudando com o seu presente. Essa coisa de eu não consigo mudar o passado, realmente, não dá para eu alterar topicamente nada. Mas cada dia novo, com nova compreensão, nova ação, nova atitude, não me conformando com o meu passado, nem com qualquer sugestão de presente, e não tendo dúvida antes, me oferecendo inteiramente e integralmente a Deus, para que eu possa me transformar pela renovação da minha mente, quando eu me entrego a esse processo, mesmo o pior passado vai sendo redimido no presente. E um futuro vivido por inteiro, como presente íntegro e completo, altera todas aquelas que tenham sido as calamidades do passado da gente. É só o indivíduo ter paz, paciência e perseverança. Porque sem que você sinta, até o que no passado foi algo que para alguém pode ter ficado com um peso extraordinário, o testemunho da integridade, da integralidade, da inteireza, da vida presente, abraçando cada outro dia com a mesma e melhor atitude, vai alterando nas percepções das pessoas o significado do passado da gente. Porque o único lugar onde o passado existe é na memória, ou da gente, ou de quem nos sofreu, daqueles que nos sofreram. Porque ele não fica em nenhum outro lugar, a menos que você faça uma pirâmide, em homenagem ao seu passado. Mas se você não fizer uma pirâmide em homenagem ao seu passado, ele só vai existir nas memórias ou nos registros. Ora, se na minha memória eu já vivi um processo de arrependimento, sei que estou perdoado e por causa disso me perdoo de verdade. Me perdoo em Deus que me perdoa. E vou vivendo com uma nova consciência limpa, boa, para com Deus e para com os homens. Pacientemente construindo dia a dia, outra vez, ou pela primeira vez, o bom caminho e escolhendo a vereda excelente para nela caminhar. Se eu for tomando essas decisões todos os dias, em mim, o meu passado já estará resolvido. Porque eu estou em Cristo, me tornei um regênesis, uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. No meu coração, eu sei que o diante de Deus não existe. E eu me perdoei à luz do perdão que a graça me concedeu. Nos outros, não necessariamente. Tem gente que fica olhando, que se sente na obrigação de te frisar, de te congelar naquele estado. Sim. De tornar você uma pessoa imutável em relação a um tópico no seu passado. Tem gente que viveu um passado horroroso, só fez desastre. Mas mudou de vida e começou a construir uma vida nova. Mas pessoas as frisaram lá. Ah, o fulano é um desastre, para sempre. Há outros que... De viveram, não uma vida inteira, um passado desastroso. Viveram um tópico, dois tópicos de um equívoco. Caiu num buraco. Sim, caiu. Foi uma coisa única. Pô, caiu ali. Nunca tinha feito, nunca depois, mas os inimigos ficam esperando. Ou os que antipatizam, ou os que invejam, ou os que querem ter o lugar, a tua posição, ou os que não gostam de você nunca ter caído, de ter andado a vida inteira limpo, reto. Aham. Aí ficam olhando. Aí fazem daquele buraco ali. Parece que é a única coisa que houve no teu passado. Você viveu num buraco a vida inteira. E tentam te frisar no buraco. O frame fica ali. Fica ali. Você fica parado. Como lidar com essa galera, Caio? Pois é, bota a mulher lá dentro do buraco, deixa ela cair no buraco, dá uma frisadinha nela. Que é como fica a memória desse pessoal que faz questão de dizer. Não importa se você andava em desastres ou se foi só um, como no caso dela. Foi só um. Burrice. Pô, fris aí. Dá uma frisada na cara dela, por favor. Aí pronto, ó. Fica assim, pra sempre. Para aí. Não, é pra frisar o vídeo. Pause. Isso. Aí fica pra sempre, não tá parado. Parece que a pessoa não fez outra coisa na vida. A não ser escolher buraco. Aí você tem que ir. Pode parar o brigado. Já que não deu pra frisar, eu agradeço. Você tem que lidar do mesmo modo. Você não tem como mexer na cabeça de mim. Então, a única coisa a fazer é dizer, infelizmente, não quiseram compreender, tiveram todos os meios de me interpretar. Aqueles que observam a vida de alguém que foi consistentemente, durante muitos anos, uma vida desastrosa, tem, obviamente, que mais dificuldade de crer que alguma coisa nova possa estar acontecendo. Por isso, demanda paciência de quem está vivendo a transformação. Muita paciência. Muita calma. Muita tolerância. Você tem que olhar pra trás e dizer, poxa, eu vivei trinta e tantos anos. Mas também, né? É. Trinta e tantos anos de grandaia. Agora, eu quero que a família inteira entenda, que os amigos, que todo mundo que ficou longe de mim compreenda. Não. Eles vão ter que ver o fruto da minha vida. Pelos meus frutos, os bem-intencionados me provarão e me conheceram. Isso, no caso, doente desastroso, contigo. Um indivíduo que vivia uma vida limpa, certa, bonita, ordeira, sóbria, e um dia entrou numa. Ah, vou pular no buraco também. Vou ver como é que é. Uma maluquice que te passou pela cabeça. Um susto. Sim. Você pulou, viu a desgraça, saiu, mas os outros te frisaram lá. Aí ficam te tratando, dizem, ah, é aquela mulher do buraco. É uma mulher que adora um buraco, essa mulher, sabe? Ela vive atrás do buraco, mas eu conheço a tua vida pregressa. Você é a mulher do buraco. Aí não interessa se você viveu 40 anos andando no caminho plano, você passa a ser agora a mulher do buraco, o homem do buraco, porque invejosos, caprichosos, envenetados, gente que se sente desafiada pela tua vida, gostaria que você não fosse um desafio para elas, então te frisam no buraco para sempre. Não interessa. Esses, tem que ser tratado do mesmo jeito também. Ou seja, se um dia eles enxergarem, bom para eles, porque eu já estou inalterável. Meu caminho não depende de validação de ninguém. Você tem que passar batido. De ninguém, é com Deus, é comigo. E ter o bom senso de saber que o que eu fiz errado, errado eu fiz, do tamanho do que eu fiz. Não aceitar que o que não foi uma crônica de desastres, foi só um tópico desastroso, se transforme como uma crônica de desastres. Não, você bota na medida certa, cada coisa é para você. E cada um que tem o mínimo de entendimento, de boa vontade, de carinho, de amor, de verdade, e entende o tamanho das coisas. Se era uma coisa crônica e agora ficam observando, torcendo, pedindo a Deus que você de fato acerte o caminho, já que você viveu tantos anos de desacerto. E se foi uma coisa tópica, diz, bom, foi só um tópico. Essa pessoa tem anos para trás de uma caminhada consistente e vai ter outras para frente. Deixa ele em paz e eu vou aqui torcer por ele em favor dele. Só uma pessoa saudável faz. Agora, quem não é, e a maioria, infelizmente, não é. E cada vez as pessoas são mais doentes, passionais, zangadas, partidaristas. Fazem parte de torcidas organizadas contra a vida. É muita gente doente. Então, como é que você faz? Olhando para você e para Deus, prosseguindo no seu caminho, dando o fruto de verdade e de vida. Dê aventurado àquele que discernir, que gostar, que provar, que identificar. E Deus tem a misericórdia daqueles que, mesmo vendo, preferem te interpretar contra a vida do que em favor da vida, porque são pessoas que amam muito mais o desastre do que a redenção humana. O teu desastre a faz sentirem-se melhores com as suas próprias vidas. E a tua redenção faz com que elas enxerguem como elas ainda estão profundamente perdidas nelas mesmas. Então, gente assim, nem Deus agrada, nem Jesus satisfaz. A que comparareis? A que compararei esta geração? Se a gente convida para chorar, vocês não querem. Convida para dançar, vocês não querem. Chama para tocar flauta, vocês são contra. Chama para a gente brincar de enterro de caixão, vocês também não gostam. Não quer saber de nada. Então, nem Deus agrada a vocês. O que Jesus fez é o que a gente tem que fazer. Ele, sem nenhuma culpa. Nós, com culpa ou sem culpa, mas perdoados, temos que andar do mesmo modo. Não parar para ficar se deixando sequestrar pelo interesse patológico de alguns de frisarem a tua existência num buraco, para que eles se sintam melhores. Imaginando você nas suas poças de miséria humana. É, é. Sem nem notarem. Às vezes até notando que você está voando voos ao Condorados, feliz, grato em Deus, liberto. Mas o cara quer se auto-enganar? É um problema dele. Ele vai responder diante da luz do Eterno. Quem teve toda a chance de ver que não era e preferiu fazer o que não era, passar a ser pela construção mentirosa de uma realidade que não existe. Esse indivíduo tem o seu quinhão sério de responsabilidade. É um falsificador da existência do próximo. E é um indivíduo que não crê na bondade e na graça de Deus em favor do próximo. E fica sempre torcendo para que o outro não tenha jeito. Quanto menos alguém não tenha jeito, mais álibi eu tenho para as coisas que em mim eu não quero consertar. No fim de tudo, é assim que a vida é e as pessoas são na sua maioria. Caio, e essa forma de a gente encarar o passado assim é bom para rasgar a nossa culpa no meio, né? Tira a culpa total, né? Ah, sim. Quando eu olho e sei que eu estou perdoado, aí é que eu consigo usufruir o Evangelho. Quem não tem um passado resolvido não terá um presente firmado, feliz e... ...ereto em esperanças diante de Deus. Não terá. É por isso que lá em Romanos, aqui em Romanos, no capítulo 8, Paulo nos diz, quando ele começa a dizer, quem nos separará do amor de Cristo? E quem é que vai nos acusar? Se quem iria nos acusar, resolveu advogar a nossa causa. Quem vai nos condenar? Se quem poderia nos condenar, resolveu nos justificar gratuitamente. Quem isso, quem aquilo, ele vai dizendo, olha, quem poderia decidir que é por nós. Que é por nós. Então, quem será contra nós? Até que ele chega naquele momento multidimensional da questão. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dando alternativas. Será, 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 será. E nesses serais, ele inclui altura, profundidade. Ele inclui dimensões, principados, potestades, poderes. Qualquer outra criatura, universal, de qualquer lugar, dimensão e existência. Nada, ninguém, nem dimensionalmente, nem com força de personalidade, nem por nenhum poder acusatório, tem a força e a capacidade de me separar do amor de Deus, porque Deus é quem me ama unilateralmente. e não dá satisfação a ninguém aceita do fato de que ele me ama. E quem não me ama, viva com esse barulho eternamente. Ele me ama. Então, diabo pode me separar do amor de Deus? Nenhum diabo, nenhum demônio. Nenhum complô de anjos. Ninguém. Eu sou inseparável. Quando eu tenho essa certeza, praticamente tudo está resolvido na vida. Você não tem mais medo de viver. Tem muita gente com medo de viver, porque tem medo de errar. Quantidade enorme de pessoas que não dão passos que deveriam dar com medo de errar. Sim. São os que têm pânico de vida. São pessoas, geralmente, muito culpadas por religião, por família, por demandas diversas que outros impõem. E o indivíduo fica sempre prestando relatório a esses entes da cobrança. que se apavoram e se tornam um indivíduo fóbico para a vida. Não dá passos. Outros têm medo de morrer. Praticamente todo mundo tem. Não só medo do modo como vão morrer, mas do medo de ir morrendo, como ficarão aqueles que eu quero bem. E o pior de todos os medos é ir morrendo. O que acontecerá comigo? Existe um comigo depois da morte? Quando não haverá nada e eu morrerei, cairei no nada total. Qualquer das alternativas, se não for aquela única alternativa que diz, não, você tem a vida eterna, você não morre nunca mais, você já passou da morte para a vida, fora essa certeza, todas as outras alternativas são angustiantes. São panicantes, são inquietadoras. Então, mas a morte não pode me separar do amor de Deus, ela pode me dar impressão de separação, porque eu não crio ainda que eu sou inseparável. Quando eu creio que eu sou inafastável de Deus, eu não tenho medo de viver, de tomar as decisões que eu tenho que tomar na existência, porque eu sei que Deus é comigo. E eu não estou fazendo escolhas pela morte, eu estou tentando fazer escolhas pela vida. Não tenho medo de escolher. Nem tenho medo de morrer. Porque a morte já morreu em Cristo. No dia que eu morrer, a única coisa que eu não vou saber é que eu morri. Não vai dar nem tempo de dizer, ih, morri. Eu vou já entrar naquela glória. Parece que tudo tudo era o que está sendo para sempre e eternamente. Não há saudades de nada, só o mergulho no hoje eterno absoluto de amor e de glória. É. Então, a morte morreu. Não existe para mim. Por isso, ela não me separa de nada. As coisas do presente. Invenções, tecnologias, guerras, convulsões, pânicos, desencontros humanos, apocalipses mundiais, crises diversas, pessoais ou macrocrisis. nada pode me separar do amor de Deus no presente. Posso ficar com dificuldade, passar fome, sede, me vestir mal ou menos ou pouco, morar ruim ou médio, tanto faz, mas o amor de Deus não é medido por isso. E eu sei que eu estou nele e ele está em mim. E eu posso enfrentar qualquer coisa com contentamento ter abastança ou ter escassez tudo posso naquele que me fortalece porque nada pode me separar do amor de Deus. Por isso é que eu tudo posso naquele que me fortalece. Nem coisas do presente nem do por vir. Nenhum cenário a ser criado vai separar a mim enquanto eu estiver vivo no espaço-tempo ou a ti ou a meus filhos ou aos meus netos a qualquer um que creia que do amor de Deus pela graça são inseparáveis. Nem coisas do presente nem sustos do futuro nem androides malucos nada que se crie vai me separar do amor de Deus que está em Cristo e Jesus. Nem conspiração de anjos nem principados nem potestades nem qualquer outra criatura. Olha, quem tem essa convicção está com a vida resolvida. Até também porque a única coisa que não se menciona aí é o passado que é do que a gente está falando. Se fala do por vir futuro do presente do presente dimensões superiores inferiores camadas existências universos multiversos passado não por quê? Por quê, Caio? O passado pode me separar do amor de Deus? Não. O passado já era. O meu passado como o meu presente e o meu futuro estão em Cristo. O passado só existe pra mim o futuro só existe pra mim. Agora imagina se eu se isso aqui tudo existe em Deus nós somos em Deus todos os mundos todos os universos todas as criações todas as criaturas todas as consciências não só neste universo mas em todos os outros multiversos e camadas dimensionais tudo isso existe nele então tanto nele passado presente futuro estão acontecendo está tudo nele é uma idiotice essa coisa de discutir a predestinação a presciência ou isso e aquilo isso é um problema pra finitude humana mas está tudo acontecendo em Deus passado presente futuro hoje amanhã tudo é nele e ele não é ontem nem hoje nem amanhã ele é aquele que é eu é terra aonde todas as noções de tempo espaço energias dimensões existem nele e tudo encontra sua amarração e sua coerência nele os universos onde passado presente futuro não existem existem nele assim como o nosso onde passado presente futuro existem existem nele então está tudo acontecendo nele nada é um problema está tudo existindo nele todas as coisas abertas ora o passado também que pra mim já não é existe nele assim como meu futuro que ainda não é já existe nele assim como o dia de hoje que pra mim é o que é nele é não é tanto faz o que interessa é a decisão que eu vou tomando com a minha consciência no momento que eu chamo hoje agora são essas decisões e a continuidade delas meu passado não pode me separar do amor de Deus mas pode me separar da experiência dessa segurança por que por conta da culpa culpa desconfiança nunca crer que já está feito que o escrito de dívidas que a mim concernia foi rasgado que está tudo perdoado enquanto eu não sei que já está tudo feito creio e que eu sou um ente perdoado resolvido antes de existir eu já era no cordeiro eterno de Deus um ente resolvido e estou aprendendo as soluções da vida no espaço tempo pra isso eu estou aqui vivendo um dia depois do outro pra eu aprender o que já estava solucionado em meu favor pois bem com essa consciência o passado fica no passado sem essa consciência o passado nunca vira passado ele é um eterno atormentador do meu presente ele é uma fantasmagoria contínua latente culposa persecutória cheia de cobranças de perguntas de e se e se e se e se e se eu não tivesse e se eu nunca tivesse encontrado e se eu não tivesse provado e se eu não tivesse comido e se eu não tivesse escolhido e se eu não tivesse o cara fica nos e cis eternos já o amor de Deus vem e tira todos os e cis ele perdoa de estar consumado só existe o dia chamado hoje pra eu tomar as decisões sem os e cis as decisões da minha melhor consciência da minha melhor lucidez aí nada me separa do amor de Deus mas se eu não creio no perdão absoluto que eu já recebi se eu não me perdoar com base nesse perdão meu passado nunca deixa de me atormentar e o tormento do meu passado relativiza qualquer experiência confiante e pacificada que eu possa ter em Deus no presente e no futuro é um péssimo influenciador do presente né não o passado é o desastre do presente e do futuro porque até as decisões erradas que a gente toma no presente 90% delas são motivadas pelas nossas culpas passadas é então quando você anda culpado você a tendência é que a culpa produza mais culpabilidade a culpa não me redime a culpa me angustia me deprime e me faz pensar que deprimido então deprimido e meio ferrado ferrado e meio culpado culpado e meio eu desisto de mim na cronificação da minha culpa eu vou desistindo de mim é o perdão que afirma que valida que levanta que dá a energia do entusiasmo de Deus em mim para viver com esperança no perdão eu tenho futuro na culpa o meu passado é o meu diabo sabota o meu presente destrói perspectivas futuras para mim e nunca me deixa saborear pacificadamente a alegria do amor de Deus nesta vida é sério eu espero que o pessoal esteja prestando atenção claro porque quem prestar atenção e crer vai se resolver de praticamente tudo eu creio e falo isso de todo o meu coração que uma pessoa que entendeu o significado por exemplo do que Paulo ensina em Romano na epístola toda mas naquele capítulo 8 quem entendeu aquela conclusão aquilo é uma conclusão quem entendeu aquele estado de confiança de segurança de solução em Deus pela fé meu Deus esse é um indivíduo que tanto mais quanto creia e viva pacificadamente naquele estado ainda que ele tenha muitas dificuldades que todos nós temos algumas e a maioria delas vem circunstancialmente nos acometem outras mesmo quando a gente está pacificado surgem de relatividades do nosso coração mas se a gente anda com aquela solução plantada em nós pela fé tudo se resolve e com muita rapidez tudo quem tem aquele eixo solucionou a vida apesar das relatividades da existência aquela é uma âncora absoluta e eterna plantada em você é uma segurança poderosa imagina o que é que é viver sem medo nem do passado nem do presente nem do futuro nem de nenhuma camada dimensional nem de diabo nem de demônio nem de conspiração de anjos nem de susto nada essa pessoa passará pela terra viverá não existirá ela de fato viverá e dentre os viventes será dos mais pacificados e dos mais felizes porque entre os viventes os mais felizes são os que tem essa paz essa consciência essa âncora eterna são esses indivíduos inassustáveis e que andam com o coração quebrantado cheio de esperança e amor pelo próximo essa é a vida proposta pelo evangelho apesar das relatividades deste mundo só que vocês não tem a menor ideia nem do que eu estou falando na verdade a maioria a maioria aqui meu Deus se estão vindo de igrejas e chegando hoje pela primeira vez estão ouvindo isso como se fosse uma novidade a pedra fundamental do evangelho virou uma novidade dos crentes até a pedra fundamental foi arrancada não estão construídos sobre essa consciência do evangelho virou a base não tem nada é paganismo paganismo em nome de Cristo em nome de Jesus mas é paganismo é medo é diabo atormentador é demônio o dia inteiro eu tenho que pagar a minha segurança comprar o zelador o bedel celestial é meu favor tenho que pagar guarda noturno com dízimo com oferta tenho que ter um plano de saúde celestial comprar uma mansão tem que comprar um terreno tudo tudo na grana porque graça amor de Deus não garante nada eu é que garanto o homem é que garante pela via da religião e uma religião bem diabólica bem sem vergonhazinha que é para o povo que não quer conversação poder dizer eu prefiro dar dinheiro do que mudar o coração e aí vai ficando esse desastre essa coisa pior do que em qualquer lugar da terra porque como eu disse ontem o pior estado espiritual é daquele que pensa que conheceu a verdade do evangelho e que confunde evangelho com igreja evangélica com templo confunde o evangelho com o novo testamento com o livro com a porção de livros lá no livro bíblia e não aqui no coração confundem o evangelho com o nome Jesus com insígnias e símbolos é e mais são mais pagãos do que qualquer pagão se você chega num outro lugar onde ninguém tem essa informação você vê o que é um coração puro e aberto pra acolher porque essa moçadinha que tá aqui agora mesmo com a gente ficou tão inoculada de veneno anti-Deus anti-graça injetados pela religião que essa basicalidade que eu tô ensinando aqui que foi a primeira coisa que eu aprendi pra viver pra enfrentar demônio diabo pra não ter medo de nada aprendi isso foi foi a pedra fundamental da conversão hoje não consegue nem ser compreendida de tão desvairada que anda a mente a consciência e a imaginação dos nossos amigos então gente amada não tem como encontrar qualquer chance de vida feliz equilibrada pacificada se eu não tenho o meu passado definitivamente perdoado se eu não me perdoei e se eu não me sei pela fé inafastável e inseparável do amor de Deus que está em Cristo se eu não tiver essa convicção posso me entupir de religião me batizar todo dia fazer o que você quiser você vai continuar sendo esse pobre cego infeliz miserável e nu espiritualmente descoberto panicado apavorado depressivo que você precisa culpado e angustiado quanto mais você ouve pregações mais culpado você fica porque elas não falam o evangelho elas só te ensinam medo dúvida perturbação dependência pra você ficar na mão dos lobos eles te controlarem em angústia porque você angustiado é muito lucrativo pra eles pra você pacificado dá muito menos lucro a eles então quanto mais você viva com culpa e angústia quanto mais você tenha passado quanto mais você tenha vida pregressa no ambiente religioso mais poder os dominadores do mundo tenebroso da religião tem sobre a sua vida de controlar como eu digo todo dia já é uma questão até de excessiva repetição o que aqui a gente fala não é verdade amigo e bora seguir sem culpa com fé eu tô né quero saber avançado querem vir meus amigos vamos nessa quem quiser escreve você que não resolveu o seu problema de culpa e vive com latejamentos angustiosos com não soluções que vão se perenizando e perturbando a sua vida gerando tantas indefinições tantas inseguranças tantos medos que depois de um tempo não é possível mais existir quando aquele conjunto de fragilizações de medos de sentimentos autodestrutivos por causa da culpa e não abrir-se para que toda sorte de desarranjo psicológico e espiritual vão tomando conta do nosso ser e aí não tem bom querido viveu assim vai colher o fruto de toda angústia de todo medo porque o efeito é justamente o oposto a aquilo que se diz que a fé no evangelho produz por exemplo lá em romanos 8 quem nos separará começa com se Deus é por nós quem será contra nós olha se eu não creio que Deus é por mim todos são contra mim todos é o oposto está tudo enrolado está tudo enrolado Deus não é por mim eu não sei hoje Deus é por mim mas hoje eu não sei se amanhã ele será é porque eu peguei eu assisti um filme que eu não devia eu fiz uma coisa que eu acho que não está certa e eu perdi aí Deus não é mais Deus que pega que boia da mão que tira a mão que bota a mão que tira a mão que pesa pesa que pesa então imagina Deus é por ti o cara depende às vezes sim às vezes não está danado tudo será contra ti se você não tem essa convicção de que Deus é por ti é tanto por ti que pagou o preço e disse está consumado acabou eu não sou mais um assunto para ninguém o diabo não tem mais permissão de puxar assunto a meu respeito eu estou sob o sangue do cordeiro diabo calado eu estou sob o sangue do cordeiro quem é que vai questionar isso Paulo diz se aquele que poderia questionar isso resolveu ser aquele que paga o preço quem é que vai te afastar disso por outro lado se você não crer que o preço está pago a tua dívida está em aberto você é todo medo você é toda culpa não está pago não está pago dívida que não está pago ainda é dívida ainda devendo a quem a Deus ao diabo as dimensões é pior do que qualquer dívida humana uma perseguição miserável Deus é comigo da igreja depende né depende é relativo depende 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 de muita coisa não é não é sempre o Deus da igreja depende não é o Deus é o Deus está comigo está e não é Deus também são homens criando sensações para ele quando se se diz quem poderá nos separar do amor de Cristo e se conclui dizendo nada porque o amor é dele por mim não sou eu bancando o meu amor por ele eu não me garanto de bancar o meu amor por Deus graças a Deus é o dele que me banca não é o meu que o banca nada me separará do meu nada separará Cristo do meu amor por ele parece que é assim que está dito é a frase não é nada separará Cristo do meu amor por ele não não é nada me separará do amor de Deus em Cristo é o amor dele por mim se eu tenho isso eu estou resolvido se eu não tenho isso meu Deus e admito presente futuro passado principais potestades dimensões a minha existência é um pânico total tudo vai ser sem fluência tudo a morte então está o dia inteiro na minha cara então como é possível você pretender viver uma existência que Jesus chamou de vida abundante sem nenhuma das abundâncias de fé que garantem essa vida abundante sem nenhuma dessas raízes sem os espigões definitivos que garantem essa pacificação ora isso a gente só encontra pela fé sabendo que é graça é favor e merecido eu recebo pela fé eu sou acolhido pela fé pela graça sou salvo tudo é graça depois depois a mesma graça que me acolhe me transforma me desenvolve me fortalece me enrijece para a vida me produz e arregimenta e fortalece o caráter é pela graça que tudo é realizado eu sou acolhido e perdoado e sou santificado fortalecido feito vitorioso nessa mesma consciência em tudo e fora disso só há fracasso não há paz eterna em nenhuma direção por que você não olha sincera e seriamente para tudo isso no seu coração agora e ao invés de ficar me perguntando coisas cai como eu faço eu posso isso eu posso aquilo apenas entenda que você só está no estado em que ficou porque você está tentando construir uma vida na areia sem ser no chão desse fundamento dessa rocha dessa certeza dessa compreensão dessa paz na graça de Deus aí fica você sozinho se arrebentando e nas mãos de aproveitadores enlouquecendo a sua mente e você nunca tem paz você já notou nunca tem paz e o apóstolo Paulo diz seja a paz de Cristo árbitro nos nossos corações ou seja o melhor critério que eu tenho para saber de mim com Deus é se eu encontrei uma existência genuinamente pacificada e se eu estou dando fruto de paz e se eu escolho caminhos de paz aí eu sou um filho da paz eu sou um filho dessa compreensão desse amor de Deus enquanto isso eu sou apenas um angustiado cristão filho do cristianismo vivendo no limbo achando que eu sou quase de Deus mas não tenho certeza ao mesmo tempo Jesus é uma figura tão confusa para mim porque eu quero misturar Jesus com Moisés com Davi com Josué com os guerreiros do Velho Testamento não combina nada aí mas ao mesmo tempo eu quero ser crente na Bíblia de capa a capa parece uma loucura as coisas não são coerentes se Jesus é para ser obedecido como é que fica todas aquelas ordens anteriores lá para trás se eu cumpro aquelas ordens lá para trás nem eu consigo cumpri-las por inteiro jamais e ao mesmo tempo eu desfaço o escândalo da cruz o evangelho de Jesus o que ele disse que nele estava feito consumado definido para sempre solucionado aí aí é você nessa angústia mudando de lugar ouvindo gente doida falando uma coisa o outro fala outra diametralmente oposta você mesmo tem Bíblia só para abrir botar o dedo em cima não conhece você lê um verso aqui aí sai com aquele casquetado como se fosse uma tábua de tarô mas a compreensão do evangelho nunca entra em você você nunca compreende nada o novo testamento nunca foi entendido a palavra o ensino de Jesus nunca foi assimilada você só está aí nervoso frequentando campanha botando dinheiro desesperado com medo de que a casa caia é ou não é verdade? é ou não é verdade? Jesus permite que essa nossa conversa que já fazia uma hora de conversa sobre o evangelho tenha chegado com luz luz na mente de alguns que tenham entendido entendido a nossa pregação e tenham crido na nossa pregação e que a esses seja revelado o braço misericordioso do Senhor por favor faz isto agora e permite que aqueles que até o dia de hoje nunca tinham compreendido nem ouvido nem entendido estão cercados pelo nome de Jesus sem evangelho igrejas sem Deus pregação sem boa nova são cultos do toma do arranca do espoliar o outro não do consolar do pedir e não do dar do exigir sacrifício ao invés de cobrir com graça pelo sacrifício que já foi e daí tanta desgraça sendo vivida em teu nome na terra daí tanta doença sendo criada em teu nome na terra tanta infelicidade tanta gente ficando ruim por causa desse teu nome sem evangelho sendo ensinado e praticado por muitos na terra abre o entendimento de cada um permite que nós tenhamos uma manhã boa de pessoas que de fato queiram se resolver no evangelho e encontrar as soluções definitivas da tua graça conforme Jesus já ofereceu para quem crê para quem queira para quem se entregue para quem não impeça para quem acolhe para quem abrace agora é o que eu te peço que aconteça VNVTV o canal é você VNVTV 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 VNVTV